Olá, rupuro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrés, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje Mengão, já classificado para o Mundial de Clubes antes mesmo da final da Libertadores Mais uma joia da base, dá adeus ao Mengão E Daniel Alves, a caminho do Mengão, roda a vinheta Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho Para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão Suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral Pessoal, vamos entrar direto no vídeo, então Pode ser que, surpreendentemente, antes mesmo da conquista da Libertadores Estejamos pré-classificados para a final do Mundial de Clubes Por que isso acontece, pessoal? Porque a Prefeitura do Rio de Janeiro pretende acionar a FIFA E se candidatar para a final do Mundial de Clubes de 2021 Aí você vai me dizer assim Mas o que isso tem a ver com o Flamengo? Geralmente, pessoal, o país sede do Mundial de Clubes tem uma vaga Ou seja, o seu campeão nacional está automaticamente classificado para o Mundial de Clubes Ou seja, o país sede tem direito a uma vaga E os outros são os campeões continentais Ou seja, antecipadamente o Flamengo se classifica como o país sede Pode ser que ele ganhe a Libertadores também Aí tem que se ver como é que seria isso Mas assim, teoricamente, nós teríamos que ganhar Sendo como seria no Japão, nós teríamos que ganhar a Libertadores Para nos classificarmos para o Mundial Se o Mundial for no Rio de Janeiro, nós não precisamos ganhar mais a Libertadores É óbvio que a gente vai tentar ganhar a Libertadores O tricampeonato da Libertadores é muito importante Porém, em relação ao Mundial, mesmo que não sejamos o campeão Teríamos vaga garantida ali no Mundial E já antecipadamente nós enfrentaríamos ali Talvez tivéssemos um jogo a mais Nós enfrentaríamos ali na repescagem ou na primeira fase do Mundial O ganhador da Oceania Que é o Auckland, da Nova Zelândia Seria o primeiro jogo do Flamengo E o Flamengo teria um jogo a mais no Mundial Para enfrentar o Chelsea e se classificar Queria saber de você, meu amigo Você gostaria que o Mundial de Clube de 2021 Fosse disputado no Rio de Janeiro? Coloque aqui nos comentários, por favor Outra notícia para vocês, pessoal Mais uma joia da base Deixa o Flamengo O nosso volante meia Max Está se encaminhando para jogar no Cuiabá Até dezembro de 2021 Com possibilidade de prorrogação por mais seis meses Max é um jogador da base Que inclusive no primeiro jogo do ano Contra o Nova Iguaçu O primeiro jogo da temporada Ou melhor, o segundo O primeiro foi a final Da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras Na final No início do Campeonato Carioca Quando o Flamengo estava usando o time misto Ele entrou no segundo tempo Fez aquele golaço contra o Nova Iguaçu Vem entrando bem Está sempre relacionado no banco de reservas O Flamengo resolveu emprestá-los Para o Cuiabá Para quê, pessoal? Para dar rodagem O Max tem apenas 14 jogos Pelo profissional do Flamengo A grande esmagadora maioria Entrando no segundo tempo Então, assim O comitê de futebol do Flamengo Vê ele como um grande potencial Um jovem aí Muito promissor E com todas as contratações Que o Flamengo tem E com o time que o Flamengo tem Se vê pouca oportunidade Do Max estar sendo utilizado Então, o Flamengo achou melhor E emprestá-lo para o Cuiabá Para que pudesse dar mais rodagem Ele vai se juntar lá A PP O caso do PP foi diferente O PP foi cedido ao Cuiabá Em definitivo O Max iria por empréstimo E a intenção é dar mais rodagem Eu, particularmente, pessoal Acho que o Max vai dar jogador Acho o Max um cara muito habilidoso Enfim, um garoto humilde Muito focado Com apenas 20 anos Já tem filho Então, assim Acho que o Max vai dar jogador Sim, acho que pode ser uma boa Realmente dar uma rodagem maior Uma representatividade maior Mostrando aí que a base do Flamengo Tem vez também O seu maior representante É esse cara aqui Zicão Um dos maiores jogadores De todos os tempos O Flamengo veio da base do Flamengo Então, acho que É muito importante Nessas horas, pessoal É que seria muito importante De fato O Flamengo Ter a sua associação com o Tom Dela Ou qualquer outro clube em Portugal Vocês imaginem aí O Max Ao invés de ir para o Cuiabá Fosse disputar A Liga Portugal-Bewin Ou Campeonatos Europeus Imagina aí Já é uma boa ir para o Cuiabá Porque ele vai ter rodagem Ele vai conseguir ter minutagem Em campo Imagine Ele indo aí Para a Liga Portuguesa Tendo a oportunidade De jogar na Europa Poderia aí Ter o Lázaro Poderia aí O próprio Max Poderia aí O Ramon Poderia aí O Noga Poderia aí O Otávio Imagina esses jogadores Que são Joias da base No Brunegra Podendo ter A primeira experiência Na Europa Primeiro A maturidade O crescimento profissional O crescimento tático E técnico Desses jogadores Seria monstruoso Além Além De o valor do mercado Desses jogadores Explodirem também E você Acha uma boa O Max Para o Cuiabá Coloque aqui Nos comentários Pessoal Assunto principal Do vídeo Cada vez Se aproxima mais A hora De Dani Alves Vestir o manto Sagrado Rubro Negro Ontem Finalmente Oficialmente Ele assinou A sua rescisão Com o São Paulo E está Totalmente livre Para acertar Com qualquer Clube do Brasil Rodolfo Landim Deu uma declaração Ontem Muito Animadora Para a torcida Do Flamengo Dizendo que O Daniel Alves Interessa Qualquer Clube Do mundo Pelo jogador Que ele é A gente sabe Que o Rodolfo Landim Sempre foi um Adminador Do Daniel Alves Essa conversa Não começou agora Não sei se vocês Lembram Na Copa América De 2019 O Lucas Lucas Paquetá Deu aí Uma camisa Do Flamengo De presente Tanto ao Daniel Alves Quanto ao Felipe Luiz Do Felipe Luiz Veio o Daniel Alves Então assim Esse namoro É antigo Essa possibilidade Essa consulta É antiga Esse jogador Landim Faz muita questão De trazer Marcos Braz Também faz muita questão De trazer Óbvio Ele tem que se adequar A uma realidade salarial Mas eu apostaria Aqui com vocês Que muito em breve Daniel Alves Vestirá o manto sagrado O rubro negro Será mais um jogador De primeira prateleira Do mainstream Do futebol mundial Que estará Vestindo a camisa Rubro negro E mais uma vez Se somando aí Trazendo aí A sua mentalidade Vencedora O seu O seu perfil Um dos jogadores Mais vencedores De títulos Do planeta Vestindo a camisa Do maior ganhador De títulos Dos últimos três anos Lembro sempre Aqui nos meus vídeos O Flamengo Tem 73% De aproveitamento De conquistas De títulos Nos títulos disputados Ele teve aí 18 títulos Oficiais Até agora Desde 2019 Até a gravação Desse vídeo 18 títulos Oficiais No disputa Ganhou 12 Perdeu apenas E não ganhou Apenas 6 Enfim Um desempenho Impressionante Com um jogador Que faz até o São Paulo Ganhar um título Paulista Depois de 10 anos Sem ganhar Absolutamente Nada Então acho Que esse casamento Pode ser um casamento Excelente Para o Flamengo Você pode Para argumentar O Flamengo Tem três laterais Isla Mateuzinho E Rodinei Mas nenhum deles Tem a bola Do Daniel Alves Eu queria saber De você Você gostaria De fato De ter Daniel Alves Vestindo a camisa Do Mengão Coloque aqui Nos comentários Sua participação É muito importante Para o meu canal Se você gostou Desse vídeo Curta Compartilhe Individa Com seus amigos Não deixe Por favor De se inscrever No canal A descrição É muito importante Lembrando aqui Que a gente tem Duas promoções No canal A primeira é Quando chegarmos A 40 mil inscritos Teremos o sorteio De uma camisa Do Tom dela E a gente tem O sorteio Do site Alaban Que é Patrocinador Do canal Também Se você Se inscrever No canal E no Instagram Do Flamenguista Em Portugal E se você Se cadastrar No www.alaban.com.br Como vendedor Até o dia 30 Você pode Ganhar Um headset Do Flamengo Você pode Vender No site Ou Que você No futuro Pode ficar Com ele Também Tá ok? Vejo você No próximo vídeo Aquele abraço Tchau, tchau 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 Tchau